É da TIM? Claro! É da CLARO? Não, senhor, eu quis dizer CLARO, é da TIM. Ah, claro, agora é da TIM? Não, senhor, aqui é da TIM. Ah, oi, eu quero fazer uma recarga. Qual a operadora, por favor? Telespe. Oi? É da OI? É da TIM? Claro! É da CLARO? Não, senhor, eu quis dizer CLARO, é da TIM. Ah, claro, agora é da TIM? Não, senhor, aqui é da TIM. Ah, oi, eu quero fazer uma recarga. Qual a operadora, por favor? Telespe. Oi? É da OI? É da TIM? Claro! É da CLARO? Não, senhor, eu quis dizer CLARO, é da TIM. Ah, claro, agora é da TIM? Não, senhor, aqui é da TIM. Ah, oi, eu quero fazer uma recarga. Qual a operadora, por favor? Telespe. Oi? É da OI? É da TIM? Claro! É da CLARO?